A tendência de curto a médio prazo é de baixa, gráfico mensal, gráfico semanal, ok, isso já tem um movimento bem longo para baixo, perdeu já na semana passada um nível importante de suporte, aí você dá um zoom menos aqui, olhando para os próximos de suporte, isso aqui já é uma região importante que está sendo testado, principalmente mais próximo ali dos R$24,50, R$24 é uma região ainda mais relevante, se for olhar para, por exemplo, isso que eu quero dizer aqui, em relação a vender, vender Braskem aqui nesse nível de preço, querendo, por exemplo, ser uma posição que dure no máximo duas semanas para se buscar lucro, em relação ao risco retorno é bem desfavorável, porque o movimento já está lá embaixo, está vendendo mais próximo da mínima, o movimento mais interessante é depois de um processo lateral, de movimentação lateral do preço, com perda dessa região de suporte, ou de um movimento, após um movimento de subida, que é que a gente fala, na tendência de baixo, o movimento de subida tende a ser mais fraco, e o foco seria pegar o movimento de baixa novamente, o início de um próximo movimento de baixo, que seria o movimento de expansão a favor da tendência. Então, nesse momento, em relação a Braskem, o ativo pode, sim, gerar um processo de correção aqui nos próximos pregões, principalmente se no próximo pregão, se a partir de amanhã, ela conseguir voltar a superar a máxima de sexta-feira, que ficou em R$25,38. Então, se ela conseguir superar essa máxima amanhã, depois desse quendo aqui, mais de indefinição do pregão de hoje, ela vai aumentar a chance de se ter movimento de subida, caminhando ali para a média, o movimento das pregões atualmente, perto dos R$1,17.